A primeira, a primeira, a segunda. Marisado Poderka, vice-presidente dessa casa, deputado Adilson Troca, presídio dos trabalhos, senhora representante da Frente Brasil Popular, companheira Abigail Pereira, senhora representante do CPF Sindicato, companheira Iris de Carvalho, e senhora representante da CUT Rio Grande do Sul, companheira Maria Helena de Oliveira, sejam bem-vindas. Senhoras e senhores parlamentares dessa casa, imprensa que transmite essa sessão, demais lideranças aqui presentes do movimento popular, do movimento sindical, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. TEC 241, um golpe no futuro do Brasil. Senhoras e deputadas, senhores deputados, nosso objetivo no dia de hoje é alertá-los para a gravíssima ameaça que a TEC 241 representa para o futuro do nosso Estado e do nosso país. Se o impeachment da presidenta Dilma foi um golpe no direito ao voto e na democracia brasileira, e se a entrega do pressão foi um golpe nas riquezas do nosso povo, a PEC 241 é um golpe nos direitos sociais, na saúde, na educação dos nossos filhos e netos. é um golpe nas nossas perspectivas de futuro. É mais um ato da grande obra em curso, a nova onda neoliberal, onde os penalizados não são os corruptos e corruptores, mas sim o povo brasileiro. E como os beneficiários de sempre, os mais ricos, os privilegiados que vivem as custas dos trabalhadores, e inclusive as custas da classe média. Ao manipular e negociar a aprovação dessa TEC 241, que congela por 20 anos os investimentos em áreas como saúde, educação, segurança, cultura, ciência e tecnologia, o governo tem em sua base parlamentar mais de 360 deputados, deram início à destruição da Constituição de 1988. Aquela Constituição que não julgava o perfeito, mas que Luís de Marans e o próprio PMDB um dia chamaram de Constituição Cidadã. Agora, novas deputadas e deputadas, o principal argumento dos defensores da PEC pasma é que os tais direitos sociais garantidos na Constituição não cabem no quid do Brasil. E como fazer valer esta palácia? Com argumentos técnicos que não têm respaldo na realidade. Eles alegam que o problema da crise no Brasil é causado pelo crescimento do que chamam de defesa do governo federal. Não dizem, porém, que esse crescimento real vem apresentando queda nos últimos anos. O índice foi de menos 2,9% entre 2014 e 2015. ou seja, o gasto caiu nesses anos. Antes disso, esse índice foi de 3,8% de 2010 a 2014. Ambas as taxas menores do que os 5,3% do governo Lula ou os 3,9% do governo FHC aos colegas que ainda consideram altos esses índices, pergunto se realmente acham que a saúde e a educação no país recebem os investimentos necessários? Quem nesse plenário tem coragem devido a público dizer que o Brasil gasta muito em saúde e educação? Quem dirá que nossos professores e professoras recebem altos salários? companheira eles. Ou melhor, é possível produzir educação sem professores qualificados, atualizados e estimulados? Deputado Calcinho, que nos acompanha. E na saúde, senhoras deputadas, senhores deputados, alguém se arrisca a falar que hoje há exagero de gastos? Só diz isso aquele que não precisa ou não tem solidariedade com quem precisa de atendimento e tem que esperar meses por uma consulta, pela marcação de um exame ou de uma cirurgia. Nobres colegas, somente interesses exclusos ou o desprezo absoluto pelas camadas mais pobres explica a decisão de um governo ilegítimo, é bem verdade, de eliminar o futuro dos nossos filhos e netos, o nosso futuro. É reverpante lembrar que ao lado desse governo e contra o povo brasileiro, estiveram deputados de partidos como o PMDB, PSDB, DEM e PP, só para citar algum dos nossos alvozes, muitos dos que votaram a favor da FEC 241 dizem que não haverá corte de recursos, que a saúde e a educação terão mais investimentos em 2018. Ora, mas a FEC determina que as despesas do governo só poderão ser corrigidas pela inflação do ano anterior. Isso é congelar o valor que é aplicado nos serviços públicos. Estamos falando de salários de servidores e de tudo que mantém o funcionamento de universidades, institutos federais, aliás, os institutos estão em processo de mobilização para não deixar isso acontecer, ou os hospitais, obras em estados, saneamento e moradia popular. Os recursos serão, sim, congelados. E a população brasileira como ficará? Vão congelar a população também? Hoje temos cerca de 206 milhões de habitantes. Sabe quanto seremos daqui a 20 anos, em 2036, quando vence o prazo da maldade da PEC 241? Seremos mais de 226 milhões de habitantes. Portanto, mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que se acresce à população que atualmente temos. E os recursos para atender essa população que crescerá, nobre de colégio, estarão congelados. Se nós dividirmos os recursos de hoje pelos 206 milhões que somos e depois divididos por 226 milhões que seremos em 2036, teremos um valor bem menor. Por hora? Então, senhores e senhoras parlamentares, como contrariar a matemática para dizer que os recursos não vão diminuir, mas não é só matemática. Quando falamos em números, no que tange à saúde, estamos falando de vidas e de mortes. De acordo com a projeção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPER, em um cenário de crescimento do PIB de 2% ao ano, a perda acumulada em 20 anos seria de 743 bilhões de reais para as áreas essenciais. Repito, uma perda de 743 bilhões de reais para as áreas essenciais. A redução de recursos para a saúde pública é uma condenação de morte para milhares de brasileiros e brasileiras. Estamos falando do fechamento de leitos hospitalares, do encerramento de serviços de saúde, de demissões de profissionais, de aumento do tempo que espera por atendimento, entre outros. A organização Mundial da Saúde revela que o investimento público em saúde no Brasil é inferior à média mundial. sendo das despesas totais com saúde no país são públicas. O restante 52% a metade do uso da Argentina já são marcadas por vidas e empresas. Os mais pobres também investem em recursos próprios toda vez que precisam comprar o medicamento ou ter acesso a algum serviço que não encontram na rede pública. Ou seja, a PEC 241 piora em muito essa situação. O SUS já está subfinanciado e corre o risco de passar por um processo drástico de retirada de recursos. Mas não pensemos, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que a PEC 241 prejudica apenas os que dependem do SUS ou de uma escola pública. Despesas como cultura, ciência e tecnologia, segurança, investimentos em estradas e habitação popular também deverão imponer. Estimativas chegam a apontar que se hoje se aplicam R$ 9,00 nestes itens em proporção ao PIB, daqui a 20 anos será aplicado apenas R$ 1,00. Isto mesmo, uma redução de quase 90%. E qual a alternativa que o governo Temer e sua base oferecem ao povo? O deputado Nelson Marquezelli, do PT de São Paulo, cometeu um ato de sinceridade sobre o acesso ao ensino superior. Ele disse, quem pode pagar, vai ter que pagar. os meus filhos vão pagar, se não tem dinheiro, não faz faculdade, fechado. A tal franqueza do deputado paulista Marquezelli, nos faz lembrar os governos de escola e FHC. Época, na primeira onda neoliberal, na época da onda neoliberal, que não tira o povo com planos de saúde privada, previdência privada e escolas pagas. e a previdência e a educação melhoraram? O que vemos é o povo sofrer para ter atendimento contratado no plano de saúde, para ter a liberação de um exame ou mesmo de um procedimento médico. E os valores são cada vez mais altos cobrados pela população. São esses os itens que mais pezem o orçamento familiar da classe média. Hoje, viver planos de saúde, de previdência privada e ensino são os negócios mais lucrativos. e mais contribuem para a concentração de renda, sem garantir de fato a qualidade anunciada. Outro ponto no qual os defensores da PEC 241 não tratam é sobre a capacidade do governo enfrentar as crises recorrentes da economia ou mesmo reconduzir perspectivas de desenvolvimento. A proposta retira toda a capacidade anticíclica da política fiscal. ou seja, quando a economia partejar, o governo não poderá estimular com seu efeito multiplicador de gastos a retomada do crescimento. Pior do que isso, vai puxar o PIB ainda mais para baixo, prejudicando a todos, inclusive os empreendedores. É como se voltássemos ao nível de conhecimento sobre a economia da época anterior a 1929 como quando houve um crack na roça americana. Perde-se todo um aprendizado sobre políticas públicas para combater as crises. Atentem, senhores e senhoras, esta fete também fraquece o parlamento e, portanto, o voto do povo brasileiro. Uma proposta de emenda constitucional, como o nome já diz, adiciona à Constituição a determinação de que o orçamento público seja definido por uma variável econômica, a inflação. Fazendo isso, as funções do poder legislativo ficam reduzidas. Vejam só, por 20 anos não serão mais os recrutados e senadores que vão definir o orçamento do aumento. Portanto, novos colegas, além de rasgar a Constituição no que concerne as garantias sociais, a PEC 241 vai na contrafão do desenvolvimento porque tira a capacidade do governo de enfrentar crises e promover a economia. E é ainda antidemocrática porque tiraram o parlamento do voto popular e a definição de onde se deve alocar os recursos públicos. Há quem diga que a falta de recursos não será o problema e que é preciso investi-los da melhor forma. Temos pleno acordo, mas por que, então, nunca foi feito? Por que o governo Sartori, por exemplo, ainda não fez que entra um remoto ou o PMDB mesmo que governa o Brasil há 30 anos ou então em São Paulo onde os turcanos já governam há duas décadas? Eu lhes respondo, caros colegas, porque esta é mais uma tentativa de enganar o povo. Assim como aquele discurso de que as crianças são fugidas do país enquanto sem escrúpulos retiram recursos da educação. nem as teorias econômicas mais conservadoras que sustentam a política da direita abarcam a aberração que é a PEC 2.4. Porque mesmo as chamadas teorias ortodoxas liberais apreciam que se há algum motor de crescimento, alguma perspectiva do país melhorar uma mão de vida é investindo no que se chama de capital humano. É com saúde, educação, ciência e tecnologia. Então, qual o caminho para sair da crise? É fechar esta conta pelo lado da receita. O Brasil precisa crescer com esta proposta entretanto quem lucra são os bancos. Porque o objetivo do governo é fazer com que sobre mais dinheiro para pagar juros. Aliás, uma questão pertinente é porque os juros estão fora da PEC 2.4.1 que aguardam para fazer a sua manifestação. O que vai acontecer é que os donos de escolas particulares vão crescer na lacuna educativa deixada pelo ensino público ainda mais, sucateada pela ausência de investimentos. E os planos de saúde privados vão se preparar para suprir a demanda do SUS e cobrar muito bem por isso, onerando ainda mais setores médios e populares. A PEC 2.4.1 revela o enfrentamento histórico entre aqueles que defendem a concentração de renda, da riqueza e de privilégios e os que lutam por qualidade de vida de toda a população. Esses primeiros chantageiam e até golpeiam governos. O golpe contra a Dilma até deu aos interesses deste grupo. Ficou claro que não foi contra a corrupção, já que eles nada fazem para combater. rejeitar a PEC 2.4.1 é rejeitar o que tentam nos empurrar como caminho único. É rejeitar o crédito do austericídio que vai causar sofrimento ao nosso povo. e rejeitar apontando o que muitos estudos e especialistas têm apresentado e faço aqui uma menção ao recente documento abre aspas a austeridade e retrocessos finanças públicas e política fiscal no Brasil fecha aspas um trabalho coletivo de diversos economistas por iniciativa do Fórum 21 que deve ser lançado em breve aqui em Porto Américo. E o que este outro dos tantos documentos apontam? que não há caminho único para sair da crise nem para trilhar o desenvolvimento e que tampouco é o da austeridade fiscal já que não há em nenhum lugar do mundo que possa atestar a sua eficiência. No Rio Grande do Sul o espírito da PEC 241 já penaliza os cauchos. Aceitar a crise e dizer que o único caminho é atrasar salários diminuir o número de policiais cortar problemas sociais extinguir fundações e privatizar nossas empresas nada mais é do que plantar a PEC 241. Sartori já segue a risca a velha cartilha da austeridade. O senhor e a senhora nossas famílias todos já sentimos no dia a dia a dor da política que só piora a vida das pessoas. Eu quero abrir um espaço de intervenção dos meus colegas depois faço a minha conclusão e eu sinto aqui a representação da CTB que faz parte aqui da mesa de conosco na pessoa da Isane Marcos e também a representação do CintiCF na pessoa do Cláudio Augustinho. Eu acho a parte do meu colega companheiro deputado da CintiCF Obrigado deputado Jepson Fernandes eu quero iniciar aqui cumprimentando o nosso presidente e em exercício nessa sessão deputado Jepson Troca cumprimentar a companheira Abigail Pereira que aqui representa a Frente Brasil Popular Aíris de Carvalho representando aqui o CintiCF de Cato a companheira Nova Agostinho presidente do CintiCF e a companheira Maria Helena de Oliveira representada e representada do Acute RS eu falo aqui em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e deputado Jepson Fernandes registrar aqui a importância e a atualidade desse tema que o senhor traz para esse grande expediente aqui na Cisane aliás esse tema a PEC 241 ela materializa aquilo que diversas vezes falamos aqui nessa casa nessa tribuna nesse que eu vou ter a parte e que o golpe que está em curso no Brasil não é um golpe não foi um golpe contra tão somente contra a presidenta Dilma é um momento contra a corrupção é um golpe contra o povo brasileiro na verdade essa fé de congelamento dos orçamentos de áreas tão acessíveis e tão necessárias vai atingir e encher o povo brasileiro principalmente os povos os trabalhadores aqueles que precisam do serviço público na área da saúde na área da educação e esses fatos foram de morte que levou a burguesia as elites e alguns setores e setores empresariais no nosso país a perpetrar esse golpe contra a democracia e até que dois padrões essa proposta de emenda constitucional ela vem materializar esse golpe por isso a importância dessa desse grande expediente que a cidade de Jérgio é um parabenismo porque ele chama para resistência a esse projeto da PEP 2.4.1 tanto no progresso nacional como nas ruas assim como a resistência ao homem e ao andamento do nosso país muito obrigado e parabéns muito obrigado muito obrigado deputado Alcinho cedo a parte do deputado Sérgio Duro partido do progressismo muito obrigado deputado Jérgio São Fernandes presidente Edilson Proca aos senhoras e senhores presentes dona amiga Ivo Pereira Isis de Carvalho Maria Helena do Niveiro deputado Jefferson Fernandes com todo o respeito que esse é o parlamento que se bate as situações sempre tive respeito a todos e a todos em primeiro lugar eu imagino e tenho a convicção que não se trata de um golpe é muito pouco espaço para falar sobre isso que nós debatemos tanto na verdade acredito que o país pediu mudanças e efetivamente é isso que está imposto no país a mudança nós precisamos ter responsabilidade o respeito que tem que conduzir ou manter o respeito na posição com dignidade o país quer nós precisamos agir com responsabilidade controlar os gastos os cidadãos recebidos o país e a família não podem gastar mais do que a mercada isso que infelizmente teve bom o estado a quebradeira e também o nosso país nós precisamos sim entrar no momento nos obrigarmos a primar por como gastar e não quanto gastar hoje mesmo os senhores devem ter visto 130 milhões de reais que foram destinados a combater mosquitos e doenças no país foram mal geridos é isso é isso que o nosso país precisa entender compreender esse é o recado esse é o recado das urnas é o recado que nós homens públicos precisamos dar a primar zelar pelo erário público gastar devidamente congestão com todo o respeito do estado de águia de sr. e a todos que aqui estão concordem com a nossa posição é o que eu falo com o senhor muito obrigado deputado eu sei lá eu sei lá eu sei lá daqui uma parte depois deputado 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 só um motivo queria pedir para o pessoal da confeia nos honra com a presença a casa agradece mas nós gostaríamos que quando o deputado está falando que eu se respeito a minha mente depois se quiser vaiar eu tenho problema no momento o filho da Cato não é falado mas nós saímos do pessoal e assim mesmo obrigado deputado deputado quero apresentar o deputado 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 representando a nossa instituição representando as auxílias com o senhor sem medo e a minha amiga e a minha representando a doente Brasil popular se nós representando os seus filhos de carvalho representando a central os trabalhadores desanimados que não está presente e o representante da CUT Maria e o deputado nós temos leituras e opiniões que são divergentes e esta casa é uma casa dos debates nós entendemos na leitura que eu tenho dessa PEC que ela tem sim mecanismos que as furem gastos em saúde e educação desde que se faça o ajuste do controle dos orçamentos do gasto público o nosso país aumentou era 14% o gasto no PIB e já estamos em 19,1 coisa do comprometimento do PIB com o gasto dos governos então nós temos que sim ter a seriedade porque hoje nós malhamos nós criticamos mas logo ali não terá dinheiro para nada hoje ainda o que já foi pago do governo do Rio Grande do Sul para saúde e dívidas falta pouco para evitar as dívidas já recebidas na questão da saúde então eu entendo que é uma questão de ajuste eu sou professora e não quero que diminuam gastos e não serão diminuídos e ela tem um redutor ainda dois mil e não vinte anos se ela mostrar o resultado que o Brasil se adequar antes dos vinte anos então divergente da sua opinião eu acho que nós temos que pensar considerar que o gasto público e a gestão pública vai ter que mudar está secando as fonte e hoje há pouco mais um que foi preso por causa de desvio então é esse Brasil que eu quero ajudar a construir o nordeste deputado 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 não fala apenas do golpe atual, como fala também do golpe do mundo. E há uma circunstância que ninguém pode negar a intenção do governo federal, do governo Temer, porque nunca estou por falar, nem por falar, de que ele, por exemplo, limitasse um grupo que é cada maior. O que limita é gasto de saúde e educação e política. Então há, sem dúvida, podemos até travar um debate sério sobre outras questões. Agora, que a PEC 241 é um duíssimo golpe do Brasil, brutal ataque ao povo brasileiro, e que é apenas o começo de uma série de ataques, onde a CNP é algo, onde a Prefeitura Social também é, nós sabemos que é exatamente essa a realidade. E Vossa Excelência, com muita propriedade, com muito conhecimento, traz o tema destacado que, nesse sentido, recebe por um lado o nosso parabéns. Que, aliás, somos submersos em fazer em relação a Vossa Excelência. E, por outro, a nossa familiaridade e o nosso povo. As medidas que essa Casa pode e deve tomar nesse sentido, de proteger os interesses gerais, e de denunciar o que está o problema do meu caso da PEC 241, não só estão no nosso alcance. São também nossas obrigações. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Pedro Ruas. Eu quero finalizar dizendo que, se esse debate tivesse o tempo necessário para o povo brasileiro saber do seu teor, com certeza absoluta, nem a Câmara, nem o Senado teriam condições e coragem de aprovar a PEC 241. Porque é uma PEC que não mexe nos privilégios que existem no Brasil. Não fala, por exemplo, de cobrar impostos de quem mais tem condições de pagar. Não fala de melhorar a receita e estimulando o crescimento do país. Não fala, e não trata como se manifestou hoje o presidente dele, que nem uma hipótese de combater a corrupção. É uma falácia dizer que se trata de conter gasto público. O que há sim, e foi muito bem apreviado aqui pelos deputados Nelson e Pedro Ruas, que se trata de reservar dinheiro para pagar juros dos credores da dívida, que é uma dúzia de banqueiros, e contra esses não se fala nada. Então, se o parlamento realmente abrisse espaço para o debate profundo, consequente e permitisse o povo saber do teor da PEC 241, eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que ela não passaria. É necessário ser eleitado em um governo ilegítimo. Portanto, nós, além de denunciar a PEC 241, estamos conclamando ao povo para ir para as ruas, pedir eleições diretas para a presidência da República, uma reforma tributária, política, com ampla participação popular, para retirar privilégios, sim, da elite e não do povo brasileiro, que é o que está se querendo fazer através da PEC 241. Agradeço a presença de todas as lideranças aqui presentes, em especial os sindicatos da defensoria pública, o SINP, a UGEIRM, SINPSEP, SINPPEZ, SINPJUS, sindicatos farmacêuticos, CEPES e todas as demais organizações do meio universitário também. Grande abraço, vamos à luta, esse é o caminho.